Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de Wind Break, o bagulho tá da hora, né? Tá da hora pra nós, né? Porque o Jay não tá nada bom pra ele, né? Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram e no Discord, demorou. E agora, se vocês estão desecados, bora logo pro vídeo. Bora lá, rapaziada, capítulo 152, moleque. Mano, o que vai rolar aqui? Será que eles vão comprar a bike pro Jay, mano? Que ódio, vem cá, onde é que ele mora? Ei, você acalma, você tem ideia de que bike era aquela, né? Calma, calma, porque ela tá bolada porque ela conhecia o tio dele, né, mano? Cara, eu tô puta da vida, né? Ela pode até dizer que foi pelo filho, mas isso não tá nada certo. É por isso que a gente queria te pedir um favor. Se a gente pagar e você faz uma bike com as mesmas especificações, ele iria querer isso? Provavelmente não, né? Claro que eu posso fazer a bike que você quiser, se você tiver dinheiro. Com dinheiro, tudo se acontece magicamente, né, mano? Mas o fato é que ele anda naquela bike desde que ele era criança. Me faz sentir que era algo muito especial pro Jay, já que ela pertencia ao tio falecido que ele amava. Nossa, isso aí pegou um pouco, né, mano? Isso aí pegou um pouco, velho. Olha lá o tio dele, né, mano? Finalmente a linha de chegada. Não, esse maluco aqui é o irmão do cara do Ghost lá, né? Marrom John voando com o vento. Toma, moleque. Toma. Mais uma vez os holofotes vão recair todos sobre esse cara sozinho. Pera aí, pra onde ele foi? Droga, que diabo? Pra onde foi todo mundo? Ué, o que tá rolando, velho? O que tá rolando? Marrom? Ué? Mano, sabe o que eu acho que aconteceu, velho? Eu acho que esse canalha aqui, velho, ele tá tendo pesadelo com o tio dele, com o tio do Jay, né? Porque ele tem algum envolvimento na morte do cara. Tenho certeza que ele tem algum, mano. Ele tem algum envolvimento que ele fez acontecer alguma coisa lá que fez o tio dele morrer. Certeza, mano. Ele não teria tendo pesadelo com o cara à toa, né, mano? Então eu acho que ele tem algum envolvimento sim, mano. Olha a cara desse cretino, velho. Maldito, mano. Cara, ele tem alguma... Ele tá devendo, esse maluco tá devendo. Jordan, protegiu a casa direitinho. É, parece eu falando pro meu cachorro e ele dormindo que deu um... Mano, olha esse jeitinho, pô. Você me ama tanto assim, mestre. Ok, já eu volto. Espera um pouco. Lívia, pegar a bike pra dar um rolê, será? Sentiu sua falta, minha Brad... Ah, meu Deus do céu. O amor dele pelos tênis é que eu procurou amor pela bike, né? Desculpa, tenho te meio inteligenciado ultimamente. Eu não vou me livrar de você. Então fica assim linda pra sempre, ok? Quer vir dar um passeio? Todos os adolescentes são assim, mano? Não, só ele mesmo. Não tenho certeza, chefe. Nunca vi isso antes. Caralho, mano. O que você tá fazendo na frente da porta? Você é amigo do Vini? Ah, mãe do Vini aqui, né? Olá. Ué, ela já viu ele, mano. Por que ela tá perguntando se ele é amigo do Vini, cara? Tá louca? O Vini não tá em casa agora. Você gostaria de entrar e aguardar lá dentro? Está tudo bem. Posso voltar outra hora. Ué? Você veio até aqui, então. Por que não janta conosco? Logo o Vini vai chegar, né? Vamos comer juntos. Vem, entre. Vou fazer uma sopa de kimchi. Bem gostosa pra você. Mano, e o Jay não tem mais nenhuma modificada, mano. Ele tem que arrumar um lugar pra ele morar, né? E aí, aqui. Boa saque, né? Droga, vou ter que ir pra casa depois dessa minha bateria. Depois dessa minha bateria tá fraca. O que tá rolando aí? Tira uma foto. Nossa, você tá ótimo. Já pegou o jeito dela agora. Aqui ela é. Peraí, 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 peraí. Ué? É a bike do Jay? Pelo menos parece, não parece, mano? Caramba. Por que esse... Mano, eu acho que é uma bike só parecida. A bike dele não foi destruída, velho? Ou não foi destruída essa daqui, a bike dele. Peraí, peraí, peraí. Não tô entendendo mais nada. O que tá rolando aqui, velho? Bora lá, mano. Capítulo 153. Será que aquela ali era a bike do Jay, mano? Ué, mas como é que foi parar com esse moleque, velho? Será que a mãe dele vendeu em vez de jogar fora? Mano, mas que bike era aquela que eles viram lá no lixão então, mano? Eu não sei o que tá rolando aqui, não, velho. Hum, tá uma delícia, né? Hum. Um queijinho, pá. Você sabe mesmo como usar uma faca. Fez aulas de culinária. Não, não. Meus pais não costumam ficar em casa, então aprendi um pouco na prática. É mesmo, sua mãe deve ter muito orgulho de você. Não, pior que não. Uou, e o pior que, moleque, mano, espancado. Lá vem a hora do sermão, né? Mano, o Jay, velho, é um moleque muito bonzinho, pô. O cara estuda, o cara cuida do irmão, os pais nem ficam em casa, né? O moleque se criou sozinho, praticamente. O cara só quer dar um pra ler de bike, mas a mãe dele psicopata, né, mano? Cara, como pode? Eu fico revoltado, mano. Pelo que o Vini faz quando fica sozinho é lá, men. Então eu vivo preocupado com a saúde dele. Ainda assim, é muito bom ver vocês todos se dando bem. Olha lá, ela tá feliz de um filho dela ter amigos. Enquanto a mãe do Jay tá puta porque ele tem amigos. Tipo, o moleque tem que ser um solitário, um estudante pra sempre, tá ligado? A personalidade dele parece ter ficado até mais brilhante. Aí eu já não sei não, né? Sobre o Vini. A senhora não se opõe ao Vini participar da competição de ciclismo? Meu, por bem. Acima de tudo, eu estou feliz que ele tenha encontrado algo com o que ele se sinta feliz em fazer. É a primeira vez na vida que eu o vejo tão animado com alguma coisa. Então, na verdade, eu fico agradecido a vocês, meninas. Viu, mano? Caralho, que contraste, mano. Que contraste de mãe. Pô, a mãe tá feliz que o filho tá se divertindo. Que ele tá fazendo um bagulho que ele gosta. Que ele tem amigos e tal, né, mano? Quanto a mãe do Jay, cara, é completamente o oposto. Ah, ódio total, mano. Você tem que estudar, meu Deus do céu, velho. Ao invés disso, com o que eu me preocupo é com a possibilidade de vocês se machucarem na competição. Ah, mano, tá dando de bike. Ele não tá louco dando UFC também, né? Isso é o que me preocupa. Nem no parque é que seu filho se machuque. Mano, pelo amor de Deus, o moleque tá dando de bike, né? Mano, não vai morrer, não. A não ser, também, né? O tio dele lá, né? Tomem bastante cuidado quando for andar na sua bicicleta, ok? Tipo assim, se for ter medo de andar de bike, tem medo de viver também, né, mano? Droga, o que que foi isso? Tu é horrível nisso, né? Beleza, tá me devendo um refri. Eu ainda tô aquecendo. Vamos jogar outro jogo. Desta vez, vamos apostar lá, bem. Mano, os caras só apostam isso, velho. Só vive de só miojo. Miojo, miojo, miojo. É, ninguém com esse bagulho de papo de lá, não. Quem é assim que está ligado que é um miojo, né, mano? Pra mim tá ótimo. O que é isso? O que é? Para aí mesmo, Vini. A gente achou um ginalzinho. Tá com ele? Ginasialzinho? Meu Deus do céu, né? Você tá morrendo quando a gente pega... Onde vocês estão? Será, mano? Esse tempo tá perfeito pra pedalar. Será que eu faço uma volta lenta no bloco? Para aí, seu imbecil. Mano, o cara tá fazendo até de luvinha, hein? Nutella, né, moleque? Mano, eu não tô acreditando que essa daqui é a bike do DJ, mano. Essa é... E esse moleque maldito? Caralho, a gente tá no cruzamento do mercado. Tô sem fôlego algum. Vamos, Dom. O que diabos é aquele moleque que tá atrás da bike também? Mano, quer alguém que tá mais seguindo ele? O que raios tá acontecendo? Tudo bem, tô indo pra aí. Então não perde ele de vista. Eles acharam mesmo a bike do DJ? Mano, e o que foi aquilo que a gente viu? Ela não tinha sido destruída? Eu achei também, né? Não, o que a gente viu não era a bike do DJ. Mano, mas é bem parecida, velho. Ela tinha um assento diferente e as partes pareciam iguais. Mas se você olhasse de perto, não eram. Você ficou maluco? Por que tô só me falando isso agora? Você tem mesmo certeza? Não tem como o DJ não ter reconhecido a própria bike. Aquele idiota tem a vista ferrada. Ai, você tem um ponto. Ai, você tem um belo de um ponto, né? O DJ não enxerga, né, mano? Eu não queria falar nada pra não dar falsas esperanças pra ele. Eu nem sabia onde tava a bike. Então eu só achei melhor... Melhor só contar depois de eu ter encontrado. Entendi, porque você não falou pro DJ, mas você deveria ter falado pelo menos pra nós. Ah, mano, é, foi isso aí. Beleza, eu ia até discordar, mas, mano, pior que ninguém conversa nada nessa obra aqui, né? Os caras são amigos, mas ninguém conversa nada. Ninguém conta nada pro um pro outro, né? Pelo menos eu fico feliz de termos encontrado. Cara, o Vini foi um belo de um amigo, mano. Na moral, o Vini, mano, cara, foi gente boa demais. O que esses malditos querem? Não vão roubar a minha bike, não. Mas eu sou o segundo DJ Joe da escola elementar. Eles não vão me pegar tão fácil. Claro que vão, mano. Aí, toma. Ei, desce dessa bike agora. Caramba. O que que tá rolando? Ele fez o que eu mandei na hora. Ué? Onde você conseguiu essa bike? Aquele maldito parou do nada. O homem milagroso. Aquele que em 29.97 segundos... Não tem como ser 97, né, mano? É 60, né? Passou do último pro primeiro lugar nas preliminares. Você é o Don Kang, da equipe Hummingbird, o segundo anista do Colégio Sunny. Caralho. O moleque é fã deles. Meu Deus. Aí é bom, né? Porque eles conseguem pegar a bike dele de volta, tá ligado? Cara, o moleque é fã, mano. O cara sabe até a pontuação do... Meu Deus. Os caras... Mano, os caras são só os colegiauzinhos correndo de bike e os caras já tem um fã. É tipo eu gravando... Mano, às vezes tem... Cara, é muito engraçado isso. Porque, tipo assim... Não... Porra, longe de mim desprezar um moleque que gosta de mim, tá ligado? Mas assim... Já várias vezes já recebi mensagem no direct do Instagram ou no Telegram. Tipo alguém... Algum moleque mandando... Caralho, Alain, sou seu fã. Pô, que maneiro que eu fã te uso. Não é, brother, pô? Você assiste meu vídeo e eu gosto... Tipo assim... Você gosta do conteúdo que eu gravo? Eu gosto de gravar esse conteúdo. Tipo assim... Mano... Eu leio só os bagulhos que eu gosto. Eu leio só do tipo... Do jeito que eu gosto. Pô, eu faço o bagulho aqui porque eu gosto, mano. Se você tá assistindo, é porque você gosta, tá ligado? Do bagulho que eu faço aqui, mano. Então nós é consequentemente brother, mano. Os moleque que tá lá no Telegram... Nós é tudo fã. A gente gosta das mesmas coisas. A gente se diverte junto, tá ligado? Então é isso, mano. Não tem essa parada de... Ah, você é meu fã, tá ligado? Entra no meu canal e me dá dinheiro. Ah, me dá dinheiro. Não, mano. Não tem nada a ver, tá ligado? Por isso que eu fico até meio empático quando algum moleque manda... E outros quinhentos, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, é deixar o seu like. Se inscreva no canal. Amanhã tem vídeo de louquismo, mano. Cara, louquismo é muito bom, né, mano? Toda quinta-feira, assim, mano. Quando chega na quinta, eu fico meio triste. Porque, assim, mano. Eu tenho outro trampo, né? Eu trabalho das... Mano, das sete e meia, cinco e meia da tarde, tá ligado? Aí, tipo assim... Mano, quando dá quinta-feira, eu fico... Porra, podia ser sexta já. Porque daí no sábado eu trabalho só até meio dia e tal, né, mano? Aí, tipo, eu fico... Vou chegar em casa depois do trampo. Vou abrir aqui a G.C. com o Scans. Pá, vou lá gravar meu videozinho lendo um capítulo muito foda. E vou me divertir, tá ligado? Então, quinta-feira é sempre um dia. É um bom dia, né? Mas, bom, muito obrigado a todos. Antes, você deixa aí o seu like. Amanhã tem vídeo louquismo, né? Também tem vídeo de break meio-dia. E, mano, vai demorar mais um... Sei lá, mais um mês aí pra gente terminar o break, né? Porque tem mais de 300 capítulos pra gente ler, tá ligado? Então vai demorar pra ter votação. Bom, te vejo amanhã. E nós estamos juntos. Valeu e falou!